Chega a hora da pesagem para a luta de hoje. É agora ou nunca. Tenta o uppercut. Acertou a cabeça dela com um gancho. Jute na cabeça, bloqueado. Acertou a cabeça com um gancho. Não entra o soco na cabeça, foi a parada. Chute circular alto, muito bem apegado. Esse chute na cabeça deixou atirou. Esse chute na cabeça. Girou um soco invertido. Acertou um chute forte na cabeça. Manda onde esquenta com força. Um belo chute na cabeça. Um jab fortíssimo. Consegue uma queda, single leg. Transição para a guarda fechada. Pegou a cabeça em cheio com esse direto. Olha, um soco supermercado. Vários pontos sem asa. Que luta! Olha aí um chute circular na cabeça. Manda um jab no contra-ataque. Essa é o machucou. O machucou do lado. O machucou do lado. Essa é o machucou. Terminou. Foi um tremendo gancho que finalizou a luta. Entrou bonito. Com uma técnica incrível. A adversária não viu ela chegando. É a receita do nocaute. Belíssima execução. Agora aí no replay. Vamos ver de novo o momento perfeito desse gancho. Em cima. Agora outro ângulo de visão. Mais uma que pegou na cabeça e mandou pra vala. Agora conosco o Bruce Buffer com a decisão oficial. Senhoras e senhores. Ela é a nossa vencedora dessa noite por nocaute. Senhoras e senhores. Ela é a nossa vencedora dessa noite por nocaute.